Agora, Mauro César Pereira, Pedro voltou a treinar pelo Flamengo, ontem o Pedro não foi ao treino, aí vale a pena a gente deixar claro, ele não foi, não avisou que não iria, e aí claro, gerou uma polêmica, porque quando o jogador não vai ao treino, a assessoria de imprensa avisa, né? A assessoria de imprensa manda, ó, Pedro não foi ao treino porque estava no dentista. Então, claro, o Pedro quis deixar clara uma insatisfação, isso é o que parece bem claro pra todo mundo, que ele não está satisfeito com a permanência do Sampaoli, eu já andei falando com bastante gente lá do Flamengo, e parece sim que realmente a relação não é das melhores, não só do Pedro, de alguns jogadores com o técnico Sampaoli, com o staff do Sampaoli, parece que esse preparador físico dava muitas indiretinhas pro Pedro, inclusive no dia onde houve a confusão, muita gente fez questão de deixar claro, Thiago, a confusão não foi no corredor ali saindo do campo, o preparador chegou a falar com o Sampaoli, depois ele foi até o Pedro e teve a briga, não foi aquele negócio espontâneo, saiu, tá todo mundo brabo no corredor, o pau comeu, não, isso também teria incomodado um pouco, porque não foi com a cabeça tão quente do que teria acontecido dentro de campo. Agora, o Pedro foi pro treino hoje, teve uma reunião, né, Mauro, dos empresários do Pedro com a diretoria, e parece que apararam as arestas. A pergunta é, Mauro, será que apararam mesmo, ou é uma versão para o torcedor, pra suavizar o clima numa semana de libertadores, ou vai haver agora um movimento pra que o Pedro seja negociado? Porque o negócio é, o Pedro não tá satisfeito. Por tudo que a gente falou ontem, eu tive até a informação aqui, de uma fonte bem segura, de que o Pedro tava bem revoltado, de que o Pedro não tava satisfeito com a situação de permanecer o filho do preparador e até mesmo o Sampaoli, que ele não tá feliz e que ele tava indignado com a situação. É difícil a gente dizer que as coisas se resolveram tão rapidamente numa reunião. Então, você acha que isso facilita uma negociação do Pedro por valores altos? Claro, porque o Flamengo não negocia por qualquer valor. Ou não? Ou é normal, é do jogo, e o Pedro vai continuar e aos poucos o clima vai melhorar? Não tem proposta, vai jogar onde? Quem vai pagar o que ele vale? A multa dele é de 300 e tantos milhões de reais, quem vai pagar isso? Alguém vai pagar? Então, vai ficar lá. Vai ficar lá, vai jogar, tentar seguir o que o técnico pede, que há muitos relatos de que internamente, até alguns jogadores ficam meio incomodados porque ele não estaria muitas vezes disposto a executar tudo aquilo que é pedido. Existe uma situação muito clara, o Bruno falou da maneira como joga o Sampaoli, ele também gosta que os times dele trabalhem muito sem a bola, pressionando a saída do adversário. O Pedro, inclusive, até ele se esforçou em alguns jogos recentes a fazer esse papel, até melhorou, chegou a roubar a bola, que gerou uma jogada de gol. E o que se fala também nos bastidores é que nem sempre o Pedro demonstra todo esse afinco, não está muito satisfeito. E alguns colegas também não gostam disso. O Vampo falou muito bem que o fim de semana é uma lenda essa história, os jogadores ficam todos unidos. Não é bem assim, o jogador tem disputa, posição, tem jogador que gosta do jogador, tem jogador que não gosta do jogador. Não é assim que funciona. Todos fecharam com ele na agressão, óbvio. Todo mundo não poderia ser diferente. O cara tomou um soco na cara. Agora, com relação ao comportamento, conduta, alguém acha mesmo que os outros jogadores acham o máximo o jogador que fica na reserva e reclama. Vamos lá, vamos pensar o seguinte aqui, gente. O Flamengo ontem vendeu o Matheus França. O Flamengo apresentou lá seu relatório do faturamento nessa primeira metade do ano, mais de meio bilhão de reais. Então, fatalmente, vai bater um bilhão de novo. Pode ser que chegue em 300. Se for campeão e vender, vendeu bem o jogador. Se for campeão de mais títulos importantes, o Flamengo vai faturar o quê? Um bilhão e 300, um bilhão e 400? Isso significa o quê? O Flamengo vai continuar fazendo contratações. Contratações caras. Isso não vai mudar. O Flamengo vai continuar fazendo contratações caras. A disputa por posição, ela vai continuar existindo. Pouca gente vai ser titular absoluto no Flamengo. Então, quem for jogar, tem que ter noção disso. Ele deveria ter essa noção quando ele veio para o Brasil, voltou para o Brasil. Ele fez quatro jogos na Fiorentina, foi reserva, jogou 59 minutos. Foi meio que resgatado pelo Flamengo quando ele veio emprestado para o Brasil em 2020, começo do ano. Jorge Jesus era o técnico. Antes, o Flamengo tentou o Balotelli, que não foi contratado, não houve acordo. E era o quê? O português queria um homem de área, um cara de referência, para ter uma diversidade de jogo. Porque ele não tinha esse cara. O Lincoln era o centroavante, que era o garoto da base, que não tinha tecnicamente esse nível e foi até para o Japão. Então, foram buscar o Pedro. Para quê? Não é para barrar o Gabigol, barrar o Pedro, o Bruno Henrique. É para compor, para ter uma opção. Não, ele chegou com esse papel, ele sabia disso. Ele sabia disso. E o Bruno Henrique e o Gabigol já eram os caras do título da Libertadores do Brasileiro. Já era a dupla consagrada, quando ele desembarcou no Rio de Janeiro. Então, ele primeiro voltou a essa condição. Se ele queria jogar num time onde ele seja intocável, não era o Flamengo que ele tinha que ir. Tinha que dar Fiorentina para outro lugar qualquer. Ele ficou um ano emprestado. Aí foi, enfim, contratado definitivo. Então, teve um ano para ele ficar na reserva e falar, olha, eu não quero ficar no Flamengo. Quero voltar para o Fiorentina e ser negociado com outro clube. À época, inclusive, a Fiorentina fixou 14 milhões de euros, o valor da multa. E se arrependeu, porque ele foi bem no Flamengo, mesmo não sendo um titular absoluto. E aí ele se valorizou. Passou a ser um jogador contado para a seleção, mas aí era tarde demais. A Fiorentina tinha colocado lá o valor. O Flamengo falou, se fosse 14 milhões, um abraço. E ele passou a ser jogador do Flamengo. Ele se valorizou nesse período, porque ele sai de lá em baixa. Porque o Vicenço Montella, que era o técnico, não o escalava. Fala, foram quatro jogos, um empate e três derrotas, se não me engano, 59 minutos. Foi o máximo que ele jogou na Itália. Praticamente um semestre. Então, assim, ele sabia disso tudo. E hoje, se você olhar os números, eu estava vendo hoje de manhã um número bem curioso. O site Gé publicou, eu fui lá esmiuçar. O tempo dele como titular, o tempo médio dele, é idêntico ao tempo com o São Paulo, do Dorival. Um minuto a mais de média de tempo como titular, com o São Paulo em relação ao Dorival. É curioso isso. Ele só virou titular no terceiro jogo depois da lesão do Bruno Henrique. Bruno Henrique se machuca contra o Cuiabá. Tem um jogo contra o Atlético Mineiro, pelo Brasileiro. E outro pela Copa do Brasil. O Flamengo perde os dois, 2x1 em Belo Horizonte. Depois tem o tal jogo do Inferno, que o Flamengo ganha no Maracanã. Primeiro jogo joga Vitinho, na ausência do Bruno. No outro jogo joga Arão e ele muda um pouco o sistema. No terceiro jogo contra o América no Rio, aí o Bruno Henrique está fora já. Está machucado, fica parado um tempão. Aí entra o Pedro. O Flamengo ganha 3x0 e aí forma a dupla com o Gabigol de vez. E já tinha jogado, inclusive, os dois juntos com o Paulo Souza no começo do ano. A vitória contra o Goiás até foi jogada dos dois com o Matheusinho. O Flamengo ganhou de 1x0 com o Maracanã e tudo mais. Então, ele veio para brigar posição, ciente que não seria titular absoluto. Se você olhar o elenco hoje, e isso tende a se acentuar, quem é titular absoluto do Flamengo? Me digam. Um titular é intocável. Não tem, intocável não tem. Só a Rascaeta. E esse ninguém mexe, a não ser de fora de forma. Nem o Gabigol. Até o Gabigol... O Bruno Henrique, sempre quando esteve bem, ele era também. Mas assim, com 32 para 33 anos, teve essa lesão grave, também vai sair, vai entrar um outro. Que vai jogar todas, desde que tenha condições. Ninguém mexe, é uma Rascaeta. E até ele ficou no banco contra o Atlético. E até ele ficou contra o Atlético, porque não consegue jogar o tempo todo. E foi bom ele ficar no banco, ele entrou no segundo tempo e fez a diferença. Fiz assim, olha, o goleiro, está tão bem o menino lá, o Matheus, não dá para dizer que ele é intocável. As reservas dele são os dois caras muito mais... O goleiro campeão olímpico, que é o Santos. Ô Mauro, eu vou ter que te cortar rapidinho para a gente chamar um break. Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube com 60 mil pessoas. Deixe o seu like. Então, você pega no gol. O Santos é o goleiro campeão olímpico. O Rossi é o goleiro que veio do Boca Juniors. Lateral direito, o Wesley está bem, mas não dá para dizer que ele é titular, é intocável. Os zagueiros se revezam, os três, agora o Pablo tem entrado também. Léo Pereira, Davi Luiz e o Fabrício jogam os três, ficam trocando. O Ayrton é o titular das laterais de esquerda, esse é. Mas muito em função da idade do Felipe Luiz, que é veterano. Se não, teria no mínimo uma briga por ali, dois estilos e tal. No meio campo, todo mundo. O Alan deve ser titular. O Abiriveste vai ficar no banco, vai jogar o Puga, vai jogar... Gente, não tem titular. Como acontece nos times europeus. Guardadas as devidas proporções, o Flamengo montou o elenco e deve encorpar mais esse elenco com muitos jogadores que têm nível para jogar em qualquer time do Brasil, mas que vão ter que disputar a posição. Então a situação do Pedro é igual dessa gente toda. O Pedro custou mais ou menos a mesma coisa que o Cebolinha. Cebolinha é reserva, pô. Então como é que os jogadores reagem? Pensem bem. Quando tem um cara que não aceita a reserva e que torce o nariz. Ah, não, ele tem direito, sim, ele pode chear. Eu não, eu tenho que aceitar a reserva. Não vi, deu dó. É claro que isso não pega bem internamente. E ontem, isso... Saiu a notícia, né, no Globosport.com que não pegou. Não pegou bem. Eu falei com uma pessoa do clube também ontem à noite. Falei, cara, os jogadores não gostaram muito que veio treinar. O cara não veio, pô. A não ser que ele mandasse, que a mensagem fosse alguma coisa cedo de ligar para o clube. Falei, olha, eu não quero treinar hoje. Porque, cara, eu estou com um soco na cara. Eu ainda estou dolorido, irritado. Eu, psicologicamente, estou bem aborrecido. É, e o clima para ele deve estar pesado, né? O seu Paulo continua, o filho do cara continua. Me libera do treino hoje. Deixa eu me acalmar um pouco aí, enfrentar a melhor situação. Pô, perfeito. Tenho certeza que eu diria, olha, o Pedro... Talvez desse até uma desculpa. Olha, o Pedro está com dores no rosto, está liberado do treino para se recuperar por conta do acontecimento. E botava notinha na rede social. E não tinha confusão, mas ele não avisou. Nós demos aqui a notícia ontem, era quase uma da tarde, quando eu consegui um contato aqui para o WhatsApp. E a pessoa do clube falou. Olha, ele entrou em contato depois que foi o dentista e tal. E aí, outros colegas até também deram a mesma informação em seguida. Então, eu acho que ele conduziu muito mal. Se ele quiser sair do clube, ele vai ter que sair quando tiver uma proposta. E ontem foi um festival de especulações sobre possibilidade de sair com briga na justiça, como se fosse assim. E não é uma coisa tão simples. A gente falou sobre isso ontem, até eu sair aqui para falar com o advogado. Falei com mais dois depois, um à tarde e outra à noite. Os três falaram a mesma coisa. Porque a pergunta que os colegas fizeram a matéria faz é assim. O Pedro pode brigar na justiça? Pode. Na justiça, você pode brigar por quase tudo. Tem uma pequena brecha, você pode brigar. A pergunta que você tem que fazer ao advogado é a seguinte. Fica, qual a chance que eu tenho aqui? Quero processar essa caneca aqui. Como é que eu processo essa caneca? Eu posso? Eu posso. Mas qual a chance que eu tenho de ganhar? O que você tem contra ela? É isso aqui. Você pode, mas você tem chance de perder. A sua chance de ganhar não é grande. Os três que eu ouvi ontem eram a mesma coisa. Porque, por mais que a gente possa criticar a diretoria do Flamengo por uma série de bobagos que eles possam fazer, e não são poucas, eles conduziram muito bem o processo todo. Eu mesmo no domingo estava questionando, por que eu não comunico logo a situação? Aí depois ontem me convenceram. Eu só vou te cortar rapidinho, Mauro, porque a gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan em cinco segundos. Estamos voltando, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube com 61 mil pessoas. Deixe o seu like. Pode completar. Para arrematar, então ontem, nessas conversas que eu tive, até os três me convenceram mesmo. Eu falei, a melhor coisa nessa hora é o clube não emitir nota, não fazer nada. Age, resolve tudo, contorna e vai em frente. Então acho que eles fizeram tudo certo. Deu toda assistência para ele. Ficou um dirigente com ele até quase cinco da manhã. Puseram ele no hotel, puseram o agressor num outro hotel. Fretaram um voo, um jatinho para trazê-lo de volta para o Rio de Janeiro. Três jogadores foram apoiá-lo. Ah, o Marcos Braz foi no carro lá com o agressor. Porque o Marcos Braz tirou o agressor de dentro do ônibus e falou, você vai também com a gente na delegacia fazer o seu depoimento. E por quê? Pegou o cara e botou o cara no carro. Até para ter a certeza de que o cara está junto e vai. E botou um segurança do lado. Você vê a imagem, né? Tem um segurança. Nem que ele quisesse sair, ele não ia sair. Então o cara foi levado. Você vai lá com a gente e o cara foi lá. E depois dessa coisa toda. Então acho que agora ele tem que pensar assim. Segue, joga, superar essa fase. Se ele não se sentir bem com o São Paulo, ele tem que conversar com o técnico. Falar o que ele sente. Ele tem toda a razão de estar irritado com o que aconteceu. Um absurdo o que aconteceu. Agora acho que tem que haver um pouco mais de maturidade nisso tudo. Se ele está insatisfeito e ele quer ir embora, então que apareça uma proposta. Ele siga o caminho dele. Entendeu? O Flamengo não vai acabar se o Pedro for embora. E o carro dele vai continuar. Eu acho que tem muito bimimi hoje em dia, sabe, Tiago? Muita coisa assim que... E que vem sempre por vias indiretas, né? As pessoas que jogam para cá, jogam para... Não, o cara está chateado com isso, com aquilo. Meu Deus do céu, cara. Chateado com o quê? Então por que renovou o contrato em janeiro? Veja bem, ainda renovou em janeiro. Até 2027. Até 2027. E o detalhe, ele está jogando em média tanto tempo como jogava com o Dorival. O que é mais irônico nisso tudo. Então os números mostram que ele tem jogado. Esse ano ele teve oportunidade, ele jogou mal algumas partidas, ele se machucou, batendo um pênalti. Enfim, eu acho que são coisas diferentes. Agressão, não se discute. Acho que isso está resolvido agora, me parece, né? Pelo menos até o momento. E agora cabe a ele, agora, treinar, trabalhar. Se tiver alguma diferença com o técnico, resolva com o técnico. Não foi o técnico que deu uma porrada nele. Quando deu a porrada, foi o maluco lá, o preparador físico. Vai lá, conversa com o cara, se acerta. Se for uma coisa insuportável para ele trabalhar com o Sampaoli, é o problema que ele tem que levar para a diretoria. Como ele deveria ter levado aquilo que ele colocou na rede social lá. Pressão psicológica, sei lá o quê. Ele tinha que ter levado para a chefia. Não na rede social, acho eu.